O Big Ben A voz de alguém até duvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de bebês Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto